Música Fala galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui, ó Toyota Corolla, esse daqui é um Corolla que vai de 2014 até 2016 Aliás, até 2017, 2018 e 2019 já é diferente Aqui nós fizemos a instalação de uma central, de uma das que a gente mais tem vendido ultimamente Que é a DAC Play 8, que é uma Octa-Core Aqui no caso com 4 GB de RAM e 64 GB de memória Lembrando que essa linha DAC Play 8 Octa-Core Ela tem com 2 GB de RAM e 32 GB de memória E tem também com 6 GB de RAM e 128 GB de memória O que ela tem de funcionalidade? Tudo que uma Icon Atom Proton tem Então ela tem o comando de voz Que seria o Adam Voice da Icon Abrir rádio Fechar rádio Então você consegue controlar basicamente toda a central por voz Abrir vídeo Fechar vídeo Então é idêntico ao Adam Voice da Icon Ela possui também o T-Link de 5ª geração Que permite você utilizar o Android Auto e o Apple CarPlay com fio ou sem fio O Android Auto não são todos os celulares que faz sem fio Tá? Mas agora mesmo, eu acabei de fazer um outro vídeo do Madacar que ele foi instantâneo Tá? Mas o CarPlay sem fio tranquilamente Ou você pode conectar o via cabo e fazer via cabo também Que aí você aproveita e carrega o celular Tá ok? Tela Key LED Com definição em até 4K Dependendo da resolução que você tem e do sinal de internet Essa central possui o IPS Que você pode olhar de qualquer ângulo Você enxerga a tela perfeitamente Sem nenhuma mancha Sem nenhuma dificuldade Ela possui também o DSP Que é o processador digital de áudio Onde você tem a equalização do som Com 30 bandas de equalização Ou seja, você consegue fazer o som de uma forma bem mais apurada E manter uma qualidade de som Tá? Bem legal, de acordo com o seu gosto Ou você pode utilizar as equalizações que já vem pré-determinadas Nela, fica a seu critério Tá? Mas o mais importante de tudo é que a central tem uma excelente qualidade de som Tá ok? Ela vem com o Android 11 E ela permite que você Após a configuração da sua Play Store Você vai entrar lá com o seu Gmail e com a sua senha Ela permite que você baixe aplicativos direto na tela Ela não vem com o Waze, YouTube Esses aplicativos já instalados como uma Icon ou como uma Nimos Porém, é justamente pra forçar você a configurar a sua Play Store Tá? Pra evitar de você usar a central sem a Play Store Por quê? Porque pelo menos uma vez por mês é importante Que você coloque o seu Gmail e sua senha Que você atualize os aplicativos já existentes na central Isso é muito importante Tá? Pra que a sua central funcione sempre Da forma correta, sem nenhuma dificuldade Beleza? Então, comprou a central Android Primeira coisa que você vai fazer Vai entrar lá, vai configurar a sua Play Store Isso é muito importante Aqui ela tem o Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Consegue também reproduzir arquivos de música ou áudio Que você tenha na memória do celular ou aplicativo Via Bluetooth Ou pode usar o aplicativo também Direto na tela Baixar o Deezer, Spotify Tudo na central E utilizar ela Eu não aconselho você a armazenar imagens Vídeo, essas coisas Por quê? Entenda bem, galera Essa central aqui, por exemplo Tem 64 GB de RAM De memória Interna e 4 GB de RAM Então, quanto mais memória você ocupar Mais pesada ela fica pra trabalhar Outro dia veio um cliente aqui Que a central dele não funcionava Ela simplesmente travou A gente foi olhar Ela tinha mais de 5 mil e-mails Baixados na central Ela não tinha mais memória Ou seja, ela bugou Tá? A central não é pra isso Ah, quero baixar minhas playlists de Spotify Uma playlist ou outra Sem problema Mas não adianta você baixar um milhão Você vai ocupar a memória do central Assim, nenhuma central aguenta Tá? Então é muito importante Você tome esse tipo de cuidado Quando você tá com uma central multimídia Justamente pra que você consiga utilizar ela Da melhor forma possível Beleza? Então aqui Câmera de ré Eu não lembro se esse carro Tinha câmera de ré original ou não Se ele tiver a original Mantém a original Ah não, ele não tinha A gente instalou A câmera de ré já vem no kit Se você quiser Como opcional Você pode instalar a câmera frontal Sem problema algum Tá? A central aceita E ela fica de forma automática Igual as Icon Igual a Animos Igual as outras marcas Beleza? Outra coisa legal nessa central É isso daqui Você consegue trocar o layout Da central Tá? Então ela tem Um visual Original Você clicou na setinha aqui no canto Ele abre essas seis opções E aí você pode Ah, eu quero baixar uma opção diferente Então vem aqui e baixa Ele vai mudar o layout Da sua central Vai deixar ela mais a sua cara Caso você queira É claro Tá? Feito isso Se você quiser voltar depois Pro layout original É bem simplesinho de fazer Não tem segredo Vou deixar ela Fazer a mudança aqui Só pra vocês visualizarem Como funciona Tá? E aí você tem também A opção Opções De layouts pagos Tá? Ó, ela já mudou Tá vendo? Se eu quiser voltar ela ao normal O que que eu vou fazer? Eu vou acessar os webs novamente Venho aqui, ó Na setinha aqui em cima E volto ela pro original Põe aqui usar Ele vai voltar Pro modelo original Tá? Fora isso Você tem outros modelos pagos Aí tem uma infinidade de modelos Que ele vai baixando E você vai vendo De repente tem algum outro Que você gosta Pra quem gosta de uma cachaça Aqui, ó Esse é legal Tá bom? Tudo isso É muito importante, galera Plug and play Não corta fio Não faz nenhuma adaptação Quando você compra a central Com a gente No nosso site Ou Pra envio A gente já manda ela completa Com moldura Chicotes Com tudo pra funcionar Tudo perfeitinho E não ficar nenhuma Nenhuma brecha Nada aí Ou algo sem funcionar Nossas centrais Mantém o USB original São raros os casos Que não funciona o USB original Comando de volante Aqui no caso Esse Corolla não tem Mas se tiver Estaria funcionando tudo Normalmente Sem nenhuma dificuldade Beleza? Linha DAC Play 8 Nós temos Três configurações Dois gigas de RAM E trinta e dois de memória Quatro de RAM E sessenta e quatro de memória Seis de RAM E cento e vinte e oito de memória Aí você escolhe Só encostar aqui Que a gente instala pra vocês Beleza? Um ano de garantia Aqui no Brasil Mesmo após a garantia Se a gente É... Se precisar A gente dá o suporte Normalmente E outra coisa A gente tá em negociações Pra aumentar a garantia dela Se a gente aumentar a garantia Quem já comprou A garantia aumenta Anual automático Também Tá bom? Se a gente não conseguir Os vinte e quatro meses Nela Provavelmente Vai pra dezoito meses Tá? Mas já é uma garantia Bem bacana Já que o produto é bom A gente Normalmente Quando o produto é bom A gente vai atrás Desses Desses mimos Vamos dizer assim Beleza? Então tá aí Essa centralzinha instalada Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Beleza? Valeu galera Obrigado